Coloca as imagens da confusão lá de Itajubá, por favor. Olha lá, olha esse rapaz de blusa vermelha e preta, ele tem nas mãos um cabo de vassoura e ele parte pra cima de duas mulheres. A gente percebe que ele dá vários golpes, o cabo de vassoura chega a quebrar. As mulheres, é claro, tentam se defender, uma outra mulher chega pra tirar esse homem dali e levar ele pro lado de dentro do portão, até que chega um rapaz ali também pra tentar tirar a satisfação do que tá acontecendo. Mas a gente percebe que o homem está agressivo. A maneira como ele ataca essas mulheres com o cabo de vassoura é impressionante. Olha lá, ele vai, ele bate com força, ele bate com raiva, até o cabo de vassoura se quebrar. Isso aí aconteceu no bairro Boa Vista, lá em Itajubá. E essa confusão, ela teria começado depois que todos esses envolvidos aí foram prestar socorro num acidente. Tem base? Não tinha nada a ver, eles não tinham nada a ver com o acidente e acabaram se encrencando entre eles. Põe a reportagem na cidade. Nas imagens, o homem pega o que parece ser um cabo de vassoura e parte pra cima das duas mulheres. Ele dá vários golpes até que o pedaço de pau quebra. As duas tentam se defender, até que uma outra mulher que estava na casa do rapaz interfere, separa a briga e fecha o portão. Logo depois, um outro rapaz aparece na cena e chuta o portão. Ele está com algo nas mãos e fala alguma coisa para o homem, depois sai do local. Essas imagens foram registradas no bairro Boa Vista, em Itajubá, no sul de Minas. A Tatiana estava nessa confusão. A mulher conta que tudo teria começado quando ela, os dois filhos e o agressor teriam prestado socorro aos envolvidos em um acidente entre um carro e uma moto. A gente estava lá no trabalho quando aconteceu um acidente, que a mulher passou, entrou no breto sem dar a seta, o motoboy bateu nela e o motoboy caiu, acho que ele ficou ferido. A gente foi ver, eu e o meu filho de 17 anos, que ele é menor. E quando a gente foi ver que o motoboy estava machucado, eu perguntei se ele tinha habilitação, ele falou que não. Aí veio esse tal de Leandro Bretas e pegou e falou assim, que ia chamar a polícia. Aí eu falei assim, tá bom, tem que chamar a polícia, tem que socorrer para ver quem está machucado e tudo. Aí meu filho falou assim, ah, mas a senhorinha que passou direto, ela está errada. Meu filho falou isso, aí ele falou, cala a boca marginal, já deu um soco na boca do meu filho, um no olho e nisso eu fui separar os dois. Aí ele avançou em mim, começou a me agredir de porrada, começou a agredir minha filha que saiu de dentro do salão. E foi aquele bololô na frente do Bretas, aí ele mora do lado do salão, a gente foi brigando até na porta da casa dele. Tatiane diz que todos tiveram ferimentos e está indignada com a atitude do rapaz. Ela afirma que ele também fez várias ameaças. Me deu uma paulada nas costas, no ombro, no cotovelo e pegou, machucou o dedo da minha filha, tirou até couro do peito da minha filha, que tem foto para mostrar tudo. A boca do meu filho ficou cheia de sangue, o óculos dele que eu acabei de comprar, ele quebrou o óculos. E foi isso, ele ficou fazendo várias ameaças, quer matar gente, quer matar gente, todo momento. Se eu ficar preso, vou matar todo mundo. Mas ele está ameaçando a gente e a gente quer justiça, porque eu sou mulher, minha filha é mulher. Meu filho tem 17 anos, ele agrediu o meu filho, meu filho tomou um murro na boca e no olho sem estar esperando nada. E ele agrediu a gente com pau, sendo homem, né? A guarda civil municipal foi chamada. A idosa, envolvida no acidente, foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. O homem, suspeito de agressão, foi ouvido pelo delegado e liberado. Já as duas mulheres e o adolescente receberam atendimento médico e também prestaram depoimento. Houve um acidente, onde uma das partes permaneceu e o condutor da moto não se encontrava lá mais. Diante disso, posteriormente, já aconteceu ali um desentendimento, uma via de fato entre um rapaz com duas mulheres e um menor de idade. Onde o rapaz, segundo informações, tem 17 anos de idade. Diante de toda essa situação, a guarda de imediato, assim que foi acionado, tomamos as devidas providências, onde todas as partes foram para a delegacia, onde a guarda apresentou-se ali para a autoridade policial, no delegado de plantão, onde as providências estão sendo tomadas. A guarda reforça que as pessoas que causaram a confusão não conheciam os envolvidos no acidente de trânsito. O motociclista abandonou o local e ainda não foi identificado. É importante eu frisar que o acidente era entre uma senhora e um condutor de uma moto. E no momento que a guarda chegou, encontrava-se somente a condutora do veículo. O condutor da moto já havia saído do local por questões que não sabemos ainda, mas estamos rastreando, estamos tentando localizar ele, do porquê que ele evadiu desse local de acidente. Diante dessa situação, houve esse desentendimento, onde chegou em vias de fatos pelas partes. Duas mulheres, um menor de 17 anos, onde as mulheres, conforme vídeo divulgado em redes sociais, alegam que o indivíduo veio a agredi-las ali na porta de uma residência. Então a situação que aconteceu foi isso. O caso foi assumido pela polícia civil, que deve investigar a agressão. O suspeito seria dono de uma clínica de medicina do trabalho na cidade. Nós procuramos por ele, mas até o momento não conseguimos contato. Bom, se ele quiser dar a versão dele para o que aconteceu, ele pode nos procurar aqui na emissora, pode ligar, entrar em contato. Mas eu já antecipo que é injustificável esse tipo de conduta, né? A maneira como ele agiu, a gente percebe a violência, como ele ataca duas mulheres. A gente vê os ferimentos que ficaram nessa mulher que nos deu entrevista. Então, não há o que se justificar. Ele pode querer colocar a versão dele, nós temos, estamos aqui abertos para isso, mas não há justificativa. E eu espero, sim, uma providência por parte da polícia e, posteriormente, por parte da justiça, porque como é que essa mulher vai trabalhar tranquila, sabendo que o agressor está do lado ali do estabelecimento comercial dela? Complicado, né? Complicado. Complicado.